Olá meus amados, quanto tempo falhamos na semana passada, realmente foi uma falha muito grande da minha parte mas estamos novamente na mira da saúde para trazer boas novas, para trazer aquilo que é realmente verdadeiro e que proporciona a vida, a vida plena, para que nós desfrutemos todos os fenômenos de vida, a saúde perfeita então eu quero apresentar um assunto que o mundo ainda considera como sendo algo bem importante o que o mundo considera precisa ser visível, precisa ser tocável, precisa ser experimentado mas o que nós apresentamos nem sempre é assim, veja o que o mundo apresenta para ter saúde, vamos dar uma olhada a esta revista pode ser que alguém lembre que eu já mostrei isto a revista dos vegetarianos hoje não é de surpresa de alguém falar que eu sou vegetariano, eu sou vegano enfim, para manter a saúde, as pessoas comem alimentos de origem vegetal somente aí eles falam aqui, olha os super alimentos, super alimentos, para que? para ter uma super saúde, para ter super saúde, precisa de super alimentos você pode verificar que aqui tem tomate na forma de S aqui tem abacate aqui no meio, verde e amarelo e aqui por fora tem linhaça dourada super alimentos super alimentos e aqui embaixo tem então a explicação né super alimentos tem o poder de prevenir câncer, reduzir colesterol, rejuvenescer aqui está a lista dos que não podem faltar no seu prato e aparece várias coisas e a outra coisa que eu vou mostrar aqui por exemplo aqui está mostrando uma castanha do Pará hoje chama-se castanha da Amazônia nomenculatura internacional porque castanha da Amazônia numa castanha numa castanha eles tem eles dizem que tem selênio uma quantidade de selênio de tão grande é que vocês para poder então suprir com outros elementos outros alimentos precisa de três filés de frango 26 camarões 3 latas de sardinha 10 ostras 100 copos de leite para conseguir selênio que existe numa castanha da Amazônia 16 pães francesas enfim pessoal está focado no selênio e assim por diante tem no brócoli tem tal nutriente cálcio magnésio zinco microelementos as pessoas realmente estão dando muito valor para para os elementos seja elementos químicos orgânicos inorgânicos quando fala de saúde sempre sempre tem assunto de alimentação alimentação orgânica alimentação não transgênica enfim a matéria a matéria e hoje eu quero apresentar o verdadeiro super alimento para vocês porque vocês são meus amados vocês merecem este verdadeiro super alimento para que você tenha super saúde e acima de super saúde você tenha uma vida plena uma vida abundante uma vida para sempre isso é nosso foco na mira da saúde nós sempre focamos na vida isso você já sabe disso então vamos lá o verdadeiro livro da ciência nos revela o que é o super alimento verdadeiro super alimento eu sempre fico muito muito feliz porque este livro verdadeiro quanto a ciência tem resposta para tudo por isso que na mira da saúde nós sempre baseamos neste livro verdadeiro e infalível super sabedoria Jesus depois ser batizado então ele foi levado pelo espírito está registrado em Mateus capítulo 4 pelo espírito santo ao deserto para ser tentado pelo diabo olha só Jesus ser tentado por pelo diabo aí ele ficou 40 dias e noites em jejum e teve fome pensa um pouco 40 dias sem comer uau eu já jejuei dois dias gente negócio é é fome você nem imagina a vontade de comer a minha esposa não consegue jejuar uma refeição porque dá dor de cabeça tontura dá olha dá tudo então passou um pouco de hora de comer ela diz estou com fome aí é emergência você tem que prover o alimento imediatamente parece que ela não consegue suportar a hipoglicemia bom depois de 40 dias e noites de jejum sem comer nada nem beber muita fome muita fome e nesse momento diabo aproxima diabo aproximou aqui no verso 3 então diabo fala com Jesus se és filho de Deus manda que estas pedras se transformem em pães olha que palavras sábias até não é você com 40 dias de jejum e você está com extrema fome seu organismo está necessitando de nutrientes imediatamente se não você morre porque chegou limite de jejuar para um ser humano Jesus certamente seu organismo deve estar agora bastante definhado por não ter comido e diabo o tentador e fala você não é filho de Deus faz transforme essa pedra em pão e coma e não morra uau realmente uma tentação muito muito grande para ser humano Jesus como ser humano fez 40 dias de jejum e recebeu esta tentação veja só a resposta de Jesus Jesus porém respondeu está escrito não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus uau pão é necessário sem dúvida nenhuma mas não é essencial não é primeiro lugar como Jesus foi sustentado durante 40 dias e noites sem comer como Jesus certamente nesses períodos de 40 dias ele estava repleto cheio das palavras do seu pai estava numa íntima íntima conversação com o pai porque agora estava seu ministério neste mundo demonstrar e revelar o verdadeiro pai para os judeus que tinha uma tinha deturpado grandemente o caráter de Deus porque eles interpretavam o velho testamento as leis as escrituras totalmente baseado na mente humana não baseado em Deus eles mesmos criaram teologia e que não era nada do pensamento de Deus e aí Jesus precisava se alimentar alimentar da palavra de Deus por Jesus ter alimentado da palavra de Deus ele pode responder desta forma porque esta palavra esta frase está escrito está escrito lá no velho testamento em deuteronômio Jesus sabia disto o que sustenta a vida de uma pessoa não é meramente o pão matéria mas sim o que sustenta cada fenômeno de vida nas células antes de matéria precisa de energia energia a palavra de Deus Jesus como criador ele sabia perfeitamente criou todas as coisas deste mundo pela palavra pela sua palavra veio a existência todo ser animado e inanimado e comunicar a vida o funcionamento dessas células era pela palavra o fôlego de vida Jesus agora conhecedor profundo da palavra aí ele apresenta belamente a resposta para o tentador meus amados neste mundo há grande engano toda medicina não importa qual medicina que seja medicina existente neste mundo sempre primeiro apresenta a matéria medicina convencional você já está acostumados exames exames prescrições medicamentos cirurgias tudo tudo é matéria todo o tratamento de cada doença diagnosticada primeira prescrição é matéria matéria quando esgota todo todo esforço humano médico então alguns médicos falam agora não tem mais recurso pode levar para casa vamos esperar aí outros médicos falam assim só Deus então primeiro lugar é matéria medicina alopática é assim medicina oriental também é assim seja acupuntura seja medicamentos chás etc tudo que medicina oriental apresenta também é matéria medicina natural também é matéria é massoterapia geoterapia hidroterapia alimentação exercício água enfim matéria eu não conheço alguma medicina que existe neste mundo que não apresente matéria no primeiro lugar para paciente por causa disto nenhuma doença é curável máximo que pode acontecer melhorar por um período durante período que trata pode apresentar melhora em alguns casos e agora a medicina epigenética fundamentado na criação é medicina ao nível de energia não é matéria veja só toda palavra que procede da boca de Deus e que vive o homem a saúde é mantida é mantida pela toda palavra que procede da boca de Deus eu vou apresentar algo extraordinário na Bíblia o que Jesus proferiu depois que Jesus fez aquele milagre de multiplicar os pães e peixes multidão seguia Jesus e Jesus aproveitou para ensiná-los porque o povo estava com fome agora saciado fome porque houve este milagre de multiplicar os pães não faltou alimento nenhum para todos que estavam naquele lugar e Jesus então ele responde ele responde veja só João capítulo 6 versos 32 em diante em verdade em verdade vos digo não foi Moisés quem vos deu o pão do céu o verdadeiro pão do céu é meu pai quem vos dá porque o pão de Deus é o que desce do céu da vida ao mundo então lhe disseram senhor dá-nos sempre desse pão declarou declarou-lhes pois Jesus eu sou pão da vida uau eu sou pão da vida pão da vida que desceu do céu eu sou pão da vida você precisa comer o verdadeiro super alimento o pão da vida que desceu do céu nunca nunca terá fome e quando crer em Jesus jamais ter sede isso não é uma maravilha isso é literal real você pode comer Jesus que é pão da vida ele apresenta isto esta verdade este evangelho realmente me proporciona uma verdadeira libertação de não entrar na discussão de tantos assuntos deste mundo as pessoas perguntam sobre alimentos transgênicos me perguntam sobre glúten muitas muitas coisas ômega 3 o que devo comer quanto devo comer enfim realmente há muitas curiosidades mas eu sempre apresento olha tudo isso é necessário mas é primeiro lugar antes dessas matérias primeiro lugar você precisa comer o pão da vida para você ter plena saúde você pode ter doença mas se você comer pão da vida você nunca será doente lembra da última palestra ter doença mas sem ser doente hum olha aí segredo Jesus declara eu sou pão da vida pão da vida o que vem a mim quando nós vamos a Jesus nunca teremos fome quando nós cremos em Jesus jamais teremos sede aí Jesus fala porém eu já vos disse que embora me tenhais visto não credes isso é uma realidade hoje também aconteceu isso na época que Jesus esteve aqui na terra hoje nós temos a palavra da vida a bíblia verdadeiro livro da ciência mas as pessoas usam estas palavras para seus próprios interesses interesses religiosos morais das igrejas mas sem comunicar a vida mas aqui na mira da saúde estamos apresentando a palavra de Deus como a vida para que nós tenhamos a verdadeira saúde perfeito funcionamento das todas as células isso é imprescindível para você se por acaso estiver passando por pela doença você precisa focar para sua restauração veja Jesus diz em verso 37 capítulo 6 de João todo aquele que o pai me dá esse virá a mim e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora eu desejo intenso intensamente que você seja este ser que pai dá para Jesus para que você vá até ele e que você jamais tenha fome e nem a sede realmente eu desejo porque viver assim é bom demais bom demais você precisa saborear este viver tão agradável em paz em liberdade por saborear a sua palavra e Jesus continua porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade e sim a vontade daquele que me enviou e a vontade de quem me enviou é esta que nenhum eu perca de todos os que me deu pelo contrário eu ressuscitarei no último dia que alegria neste mundo através das aflições através dos perigos tentações provações do inimigo nós podemos adquirir doenças e até pela doença nós não ter mais o fôlego de vida porque Deus criador ele que julga na sua onisciência que agora é momento para você descansar e você descansa em paz mesmo com a doença embora pessoas vão comentar que você morreu de tal doença mas você sabe que não foi mas foi momento que Deus achou por bem retirar remover o fôlego de vida que atuava em você e você descansa sossegadamente porque no último dia quando Jesus regressará a este mundo não todos nós seremos ressuscitados por causa disso enquanto nós estamos neste mundo precisamos comer o verbo a palavra de Deus isso é a vida para sempre e nós não vamos viver com medo medo de morrer medo de sofrer porque nós somos vencedores vencedor de vencedor sobre a morte e para finalizar aqui no verso 63 João 6 63 o espírito é o que vive e fica a carne nada aproveita as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida as palavras que Jesus falou para nós são espírito e são vida o pão da vida pão da vida é o próprio Jesus e Jesus deixou todas as suas palavras para que nós pela sua palavra sejamos vivificados e o espírito santo o dom que ele nos deu ele faz compreender cada palavra de Jesus Cristo e aceitar e esta palavra que cada um aceita então vive fica toda nossa célula quando palavra de Jesus que diz não temas sou eu quando você ouve e diz por espírito santo uau Jesus diz não temer que maravilha e Jesus fala eu estou com você todos os dias até a consumação do século uau que maravilha Jesus está comigo todos os dias até o fim da minha vida ou o fim da história do mundo é tudo para nós não é mesmo então meus amados espero que você cada dia coma o pão da vida o verdadeiro super alimento para que você desfrute verdadeira saúde completa perfeita em vida eterna até próxima vamos agradecer muito obrigado pai pela pão da vida que o senhor nos deu antigo povo Israel mesmo comendo pão que desceu do céu o maná eles morreram porque não souberam o que é maná mas hoje nós temos o verdadeiro maná a sua palavra a sua palavra personificada como ser humano Jesus nós temos tudo que Jesus nos diz para que nós tenhamos perfeita saúde dentro da vida eterna somente na vida eterna nós podemos desfrutar a saúde plena ó pai faz com que nós escutemos atentamente a voz do Espírito Santo cada momento e andar pelo seu caminho para que mesmo com as aflições deste mundo continuemos sendo verdadeiros vencedores rogamos estas bênçãos em nome de Jesus amém até a próxima